Cansada de bolsos microscópicos que não cabem absolutamente nada? Seus problemas acabaram. Os fantásticos bolsos removíveis do século XVIII, a sua vida ficará muito mais fácil. Os bolsos removíveis do século XVIII são enormes. E você pode guardar qualquer coisa dentro deles. Eu disse qualquer coisa. Eles são discretos e cabem embaixo da sua saia. E são a prova de mãos leves e bobas. Aprenda a fazer o seu agora mesmo no vídeo a seguir. Nós vamos começar pelo molde. Eu já tenho aqui uma folha A3 dobrada. Mas você pode fazer isso com uma folha A4 ou até emendando folhas se você precisar. Eu já dobrei ela ao meio. E aqui nessa dobra do meio, eu vou marcar a altura do meu bolso. Como eu tenho 1,51m de altura, eu já sei que 32cm em média é o tamanho ideal pra mim. Cabe meu celular, cabe minha carteira e qualquer outra bobagemzinha que eu queira colocar. Então eu vou marcar essa distância aqui. E vou marcar nas duas pontas. E vou marcar nas duas pontas. Então, em média, os meus bolsos têm 12,5cm na parte de baixo, que é a parte mais larga deles. No caso, 12,5cm aqui vai dar 25, na verdade. Então, aqui em cima, o bolso sempre é um pouco menor. Ele não tem a mesma largura. Então, eu vou marcar aqui 9cm. E vou juntar aqui. Esse é o formato básico do bolso. Mas você pode mudar esse formato de acordo com a sua criatividade e com o que seu coraçãozinho mandar. Então, eu gosto que os meus bolsos sejam arredondados na parte de baixo. Então, eu vou usar essa régua, que é uma régua francesa, pra arredondar de leve o meu bolso aqui. E vou arredondar ele aqui também. Vou usar a régua, pra corrigir a minha curva, pra ficar bonitinho. E esse é mais ou menos o formato do meu bolso. Nesse aqui, eu vou fazer um formatinho diferente. Eu vou fazer ele mais parecido com o formato de pera. Então, aqui assim, mais ou menos. Vou fazer isso aqui, mano. Já mexi na curva de novo. E esse vai ser o formato do meu bolso. Agora, eu vou cortar o molde. Vai ser o formato do meu bolso. Eu não gosto que ele seja muito pequeno aqui, porque a minha mão é gordinha. E eu sempre penso no seguinte. O meu celular tem que passar tranquilamente aqui, a hora que eu fizer a abertura. Porque ele não vai entrar assim, ele vai entrar assim. Então, ele precisa ter, no mínimo, a largura do meu celular. Aqui assim, nós precisamos criar uma abertura pra esse bolso. Então, você vai medir, mais ou menos, a sua mão nessa posição. Marca aqui. E você tem o tamanho aproximado. Bota um centímetro a mais pra baixo. E você tem a abertura do seu bolso. Agora, a partir daqui, nós vamos marcar. Um centímetro pra cada lado. E aqui em cima, também. Um centímetro pra cada lado. E juntar. Aqui. E aqui, nós teremos a abertura do nosso bolso. Ela precisa ser desse tamanho. Porque sua mão tem que entrar confortavelmente nela, sem forçar essa costura delicada que vai ter na parte de baixo. Então, vamos cortar isso aqui, agora. Gente, por incrível que pareça, não vai ficar tão grande quando o bolso estiver pronto. Não existe um livro do século XVIII que tenha tutoriais de bolsos. Aparentemente, os bolsos eram peças feitas em casa. Então, eles eram feitos em diferentes formatos e com diferentes materiais. E das peças que existem em museu, nós não temos um bolso que seja igual ao outro. Nem em material e nem em formato. Você pode fazer o seu bolso decorado, bordado, com tecido estampado, com tecido liso. Mas nós vamos precisar, basicamente, de dois tecidos. Um tecido pra parte da frente, que é onde nós vamos ter essa abertura. E o tecido das costas, que vai ser totalmente fechado. Pra fazer esse projeto com vocês, eu vou usar só sobras de projetos anteriores, que daqui a pouco vão aparecer aqui no canal. Eu vou fazer o forro do meu bolso com um tecido 100% algodão. É uma tricoline de lençol. E eu vou posicionar o meu molde e eu vou usar uma caneta de tecido, daquelas que sai com o calor do ferro. E eu vou riscar o meu molde diretamente nele. E eu vou usar uma caneta de tecido, daquelas que sai com o calor do ferro. Pra cortar a frente, nós fazemos exatamente a mesma coisa, só que com outro tecido. Eu vou usar esse floral, que eu acho que tem muita cara de século XVIII. Apesar de não ser um tecido historicamente correto. Ele também é um tecido de lençol, porém ele não é de algodão puro. Ele tem alguma fibra sintética junto, que eu não consigo identificar exatamente qual é. Vamos encaixar o nosso amiguinho aqui. Apesar de não ser um tecido historicamente, nós fazemos o nosso amiguinho aqui. Apesar de não ser um tecido historicamente, nós fazemos o nosso amiguinho aqui. E pronto, nós temos as duas partes do nosso bolso. Vamos colocar uma em cima da outra e vocês já vão descobrir por que não precisa de margem de costura. Essa é a parte da frente do nosso molde. Então, aqui na diagonal, você vai fazer um pequeno corte. Só pra gente poder fazer o acabamento. E, pode ser do mesmo tecido do forro, nós vamos precisar cortar um triângulo de reforço. Que é uma técnica historicamente correta. Pra ajudar a evitar que essa costura daqui, que é tão sensível e que é onde a mão da gente sempre vai bater quando colocar a mão no bolso. Pra evitar que ela desfie no futuro. Esse tipo de reforço é usado não só nos bolsos, mas nas aberturas dos paniers laterais também. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui, porque eu acho que ficou muito raso. Tá ruim de virar. Mas isso depende muito da sua mão. Então, primeira coisa que eu vou fazer. Vou dobrar a pontinha do meu triângulo. E vou encaixar aqui. E alfinetar. Eu vou ensinar nesse vídeo o método pra você fazer à mão. Mas tudo que eu vou fazer aqui à mão, você pode perfeitamente fazer na sua máquina de costura, sem prejuízo nenhum da estrutura da peça. E agora nós vamos arrumar o lado de dentro. Nós vamos dobrar essas laterais. Se você estiver trabalhando com um tecido com fibra de algodão, só de passar o dedo, o calor da sua mão já vai marcar o tecido no lugar. Se for um tecido sintético, é um pouquinho mais demorado e talvez você tenha que fazer isso com o ferro de passar, numa temperatura adequada pro tipo de fibra que você esteja trabalhando. Eu vou alfinetar isso aqui. E aqui você tem a opção de fazer um acabamento com viés, o que fica bem bonitinho. Mas nós também podemos fazer um reforço interno com uma tira semelhante a essa aqui, que é o que nós vamos fazer. Eu já vi essa técnica sendo feita em algumas peças da época e os meus bolsos sempre tiveram bastante problema com rasgar aqui, até que eu resolvi fazer essa técnica do reforço e ela funcionou muito bem. Usando as sobras do tecido, você vai cortar tiras que não sejam em viés. Elas têm que ser cortadas no fio do tecido. Nós vamos encaixar essas tiras aqui e já dobrar a tira. E já colocá-la aqui em cima dobrada. Assim você vai ter uma costura só. Particularmente, essa é a técnica que eu gosto mais. Se vocês olharem as peças originais que existem em museus, muitas delas não têm a abertura tão grande assim. Mas como eu falei pra vocês no início do vídeo, as minhas mãos são ligeiramente gordinhas. Então, eu prefiro ter uma abertura um pouco maior e não correr o risco de forçar essa costura do que ter uma abertura pequena e acabar rasgando o meu bolso. Obrigado. 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 Eu vou fazer o outro lado, e pela mágica da edição, então, volto daqui a pouco para mostrar para vocês como é que nós vamos finalizar o triângulo. Que muito provavelmente eu vou cortar ele um pouquinho maior para fazer esse acabamento direitinho. Eu cortei um triângulo maior, e vocês estão vendo que eu fiz esses pontos aqui, eu não dobrei. Como o triângulo é cortado no viés, esses pontos já são suficientes para evitar aquele desfile. Agora, a gente vai para a montagem do bolso mesmo. Você vai pegar o fundo, vai colocar uma peça sobre a outra, assim, com o direito para fora mesmo. E vamos alinhavar, ou espetar, tudo no lugar. Se você for preguiçoso, igual a mim, vai só espetar mesmo que é mais fácil. Bom, essa aqui vai ser a aparência do nosso bolso. Mas, falta a gente fechar essa borda dele, e de uma maneira que as costuras fiquem escondidas. Existem três coisas que nós podemos usar para fazer esse acabamento da volta. Nós podemos usar o viés, que é vendido em lojas de aviamento. Você pode usar fita de gorgurão, que também é historicamente correta. Viés era um pouco mais complicado por um único motivo. Viés é uma coisa que consome muito tecido. Além disso, o viés não é muito adequado para áreas que vão sofrer muita tensão. Por exemplo, barbatanas de estês, ou até nos pocket hoops, que são as lenquinhas laterais. Então, nem sempre o viés vai ser uma coisa boa. Depende do quanto de peso você vai colocar no seu bolso. Porém, eu já fiz bolsos com viés antes, e eles funcionaram razoavelmente bem, e ainda estão de boa até aí. Uma outra possibilidade também historicamente correta é o cordão sarjado. Esse cordão sarjado é mais ou menos o equivalente moderno da fita de ninho, que existia no século XVIII. E ele também se presta muito bem para fazer acabamentos. Como a gente está fazendo tudo tão direitinho aqui, acho que eu vou de cordão sarjado. Então, como é que a gente começa? A gente começa aqui, pela lateral. Nós vamos começar pela parte da frente, alfinetando todo ele... Obrigado. 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 Então, você pode repetir o ponto duas, três vezes no mesmo local, só para ele ficar mais tensionado e garantir a sustentação. Você vai costurar até um pouquinho além do corpo do bolso em cima. O bom desse cordão é que, apesar de ele fazer as curvas de acabamento, ele não cede com facilidade. Então, não é um laço que vai perder tensão na sua cintura, muito menos que vai ficar folgado e vai ficar até esgaçado com o passar do tempo. Como o bolso é uma peça que vai levar objetos que vão pesar, é importante que o cordão da cintura seja bastante forte e que não escorregue, coisa que aconteceria, por exemplo, com uma fita de cetim. Agora, aqui atrás, a gente vai vender só com ponto espiral com linha dupla. A gente começa por aqui, um pouquinho além do bolso, escondemos o laço em nó da linha aqui dentro e fechamos um pouquinho esse cordão. Ele vai ficar fechado e depois ele vai abrir. E aí, daqui, nós vamos com ponto espiral. Prenda bem aqui no encontro entre o cordão da cintura e o acabamento da lateral. E aí, nós vamos fazendo ponto espiral pegando só o cordão e o fundo. Isso evita, por exemplo, que o fundo rasgue com o passar do tempo, porque a tensão do peso vai ficar bem dividida entre as duas partes da peça. E pronto! Assim você tem um bolso do século XVIII, com a técnica historicamente correta e todo o carinho de museu para poder chamar de seu. O teste final da modernidade é... Cabe um celular dentro dele? Celular acessível, ao alcance da mão e sem comprometer o resultado final da sua roupa de Apple. Obrigada por assistir até aqui. Esse vídeo foi feito em parceria com o Traje Brasilis, um projeto de pesquisa que estuda e recria trajes históricos brasileiros. No momento, estamos trabalhando com o século XVIII, então tudo o que você viu nesse vídeo é resultado de muita pesquisa, muita tentativa, erros e acertos. Mas, não vai embora ainda não. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e conhecer outros conteúdos produzidos em parceria com o Traje Brasilis. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assistir até aqui no canal e assistir até aqui no canal.